Uma mão, outra mão O meu pé, outro pé Uma mão, outra mão O meu pé, outro pé Vou dando-se a parar Eleva as mãos no ar Estátua! O meu dedo, o cotovelo O meu ombro, o meu cabelo O meu dedo, o cotovelo O meu ombro, o meu cabelo Vou dando-se a parar Eleva as mãos no ar Estátua! Uma mão, outra mão O meu pé, outro pé Uma mão, outra mão O meu pé, outro pé Vou dando-se a parar Eleva as mãos no ar Estátua! O meu dedo, o cotovelo O meu ombro, o meu cabelo O meu dedo, o cotovelo O meu ombro, o meu cabelo Vou dando-se a parar Eleva as mãos no ar Vou dando-se a parar Eleva as mãos no ar Estátua! 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 Estátua!